Olá pessoal, você já tá aqui no nosso canal, então olha que cenário maravilhoso, todo trabalhado no Chroma, o melhor pra você. A gente tá melhorando a nossa edição de vídeo após vídeo. Todo o trabalho que a gente tem aqui é um laboratório pra gente se desenvolver e criar mais conteúdos pra você. Se você quer que a gente veja algum clipe especial, deixa aqui nos comentários que talvez será o clipe do próximo vídeo como esse. Então, já fique ligado, solta o play, porque o clipe vai começar. Não tá dando certo, vamos terminar, vem aqui em casa, só as coisas... Olá, você está no canal Fernando César aqui no YouTube. Já peço pra se inscrever no canal, porque hoje a gente vai assistir um clipe que é number one, o clipe número um do YouTube essa semana. Ele é um clipe que está em parceria com Luan Pereira e Gustavo Mioto, Moletom é o nome desse clipe. Esse clipe, ele retrata a história daquela velha relação, de que ambos sabem que a relação não está dando certo, mas que a vontade de continuar é de uma parte só, na qual ele faz várias tentativas pra tentar resgatar esse relacionamento. E também dá uma analogia também, a relação entre o homem e a mulher na sua relação. A mulher aí nesse clipe parece que ela está comentando com um amigo sobre o relacionamento dela, mas na cabeça do homem ele está atraindo ela. Isso causa todo um drama aí nesse clipe, que acaba comovendo as pessoas com um grave acidente, e depois ele descobre o quê? Que ela estava grávida dele, e que tudo aquilo que ele comentava, que ele imaginava sobre o que ela estava fazendo com sua relação, era apenas uma fragilidade dos seus ciúmes. Que acabou, né? É aquele ditado, quando o homem não sabe o que fazer, ele se estressa e acaba complicando ainda mais, como você pode ver aí ao decorrer do clipe. Esse clipe, ele foi feito em parceria, e já está aí no primeiro lugar do clipe mais assistido no YouTube, e também já está dentro do Top 50 no Brasil. O que você achou dessa música Moletom, um sertanejo melancólico que faz a gente refletir sobre o cuidado do nosso verdadeiro amor? Você cuida bem do seu verdadeiro amor, ou desconfia como ele aí no clipe? Então, tenha essa reflexão. Se você gosta de vídeos como esse, já peço pra dar aquela inscrição básica aqui no YouTube, dar aquele like e comentar, porque só assim você vai incentivar a gente a criar mais conteúdos como esse. Você gostou desse clipe? Achou muito dramático? Deixa aí nos comentários. Essa é a parte mais triste do clipe, na qual a mulher tenta correr atrás dele pra explicar que tudo aquilo foi um mal entendido, mas como ele está muito irritado e tirou as suas próprias conclusões, pega o seu carro milionário e pega a estrada como uma forma de fugir de tudo aquilo. E a mulher desesperada, pra tentar falar, não, não é nada disso que está acontecendo, pega o carro e acontece essa tragédia. Então, se esse clipe tem uma parte bonita, né, que a gente pode falar, cuide bem do seu amor, seja ele quem for. E nunca pegue o carro em alta velocidade com problemas emocionais, porque é acidente na certa. É isso, pessoal. Bom, esse foi o clipe Moletom, que está em primeiro lugar aqui no YouTube. Se você quer que a gente dê a nossa opinião sobre outros clipes musicais que estão estourando aqui no Brasil, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um react desse vídeo especial que você comentou com a gente. É isso, pessoal. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, não, tá? E dá aquele like. Até o próximo vídeo, pessoal. E fique com mais um pedacinho da música, seus direitos autorais permitem que a gente publique esse react. É isso, pessoal. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!